A gente espera que, a partir de agora, a preocupação no litoral seja só com o tempo, se vem chuva ou não, se tem água viva, se tem vento forte, mas ontem à noite a situação foi bem complicada lá na cidade de Torres. Torres sofreu um apagão, moradores e veranistas ficaram às escuras, alguns também sem internet e sem telefone. Pietro Oliveira, que vai, a partir de hoje, trazer as notícias do litoral aqui pra gente, vai contar como foi essa última noite, qual é a situação agora de manhã. Bom dia, Pietro. Bom dia, Simone, bom dia, José. Pietro, aproveita aí, não sei quem é que tá contigo, nosso cineasta, dá um panorama aí só pra começar, dar uma alegrada, tanto pra quem tá no litoral. O Enio Rosa, o Enio Rosa vai mostrar aí pra... Olha, o nosso Maguilão. Mostrar um pouquinho aí o... Bom dia, Maguila, mostra um pouquinho pra gente aí, dá teu show de imagens. Gente, valeu, Pietro, valeu, Enio, boa viagem até a Cidreira, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. A pessoa caminhando ali, pezinho na água, na areia. Olha, que cena, que porta-retratos. E em Porto Alegre, a mostra de dança verão vai até o próximo domingo. 113 trabalhos estão inscritos no festival, que começou ontem na capital, com danças de vários estilos, como jazz, dança contemporânea, flamenco, muitos outros. Os ingressos custam entre 10 e 20 reais e ficam disponíveis na bilheteria do teatro, uma hora antes do espetáculo. É sempre às 8 da noite que começa a apresentação no Teatro Renascença, na Avenida Érico Veríssimo, 307, pertinho da Ipiranga.